e como recuperar conta Microsoft Outlook Hotmail método atualizado 2024 e para você entender bem o vídeo assista até o final sem perder nenhum segundo direto ao ponto sem blá 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 vamos ouvir você vai entrar em uma conta mas você tem que estar logado em alguma conta da Microsoft aí para você tá executando esse passo a passo então você vai digitar bem assim comunidade Microsoft e aqui eu vou dar um botão enter e aqui nesse primeiro resultado Microsoft Community para facilitar para vocês vão deixar o link na descrição e você descendo aqui abaixo você vê que muita gente utilizar serviço pode ver aqui que a duas horas já teve gente que perguntou alguma coisa aqui então aqui você vai fazer sua pergunta clicando aqui fazer uma nova pergunta é aqui que você deve clicar e quando você clicar aqui vai vir para essa página aqui onde você pode estar formulando a sua pergunta eu vou dar um exemplo aqui mas é tudo individual aí você vai formular de acordo com a dificuldade da sua conta aqui eu coloquei dessa forma não consigo acessar a minha conta Outlook e aqui você acrescenta o que é que tá acontecendo que você não consegue recuperar sua conta da Microsoft Outlook no meu caso aqui eu expliquei que formatei o meu celular e quando tento logar não tenho mais acesso ao número você vai colocar exatamente como que tá acontecendo com a sua conta nesse momento aqui você só vai apenas relatar não deixe informações pessoais porque tudo fica público após você ter inserido aí o seu relato você dá uma analisada está tudo certo se tiver algum erro você corrige e aí algum técnico vai entrar em contato com você através dessa conta que você entrou logado então é só aguardar mesmo não tem assim um período específico para eles entrar em contato depende do número de reclamações é só aguardar mesmo e se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal clique no botão valeu faça a sua contribuição e nesse mesmo botão onde mostra a imagem em qualquer vídeo você deixa a sua mensagem com a sua dúvida sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade aqui eu sempre trago conteúdo semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal ative também o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos e até o próximo vídeo fui valeu